Hoje o Jornal da Manhã... Mas não dá, oi! Adão, não grava, vai gravar? Não, não vai. Quer gravar? Quero. Sintoniza a Rádio Eclésio e hoje o Jornal da Manhã. Notícia de abertura tem a ver com desemprego e insegurança do amanhã. O comentarista econômico explica os critérios que o governo atuou na economia com seu poder de império. Fala do sistema mercantilista e da cultura do luxo, da subida do preço, do petróleo e de todo o seu refluxo. Diz que a economia cresceu na ordem dos dois dígitos este ano, que o ex-embanque chinês fez um crédito de bilhões de dólares americanos, que a Angola comprou três aviões dos mais caros do mundo, que a função pública reclama atraso dos salários de setembro e outubro, que o presidente reinaugurou o mercado do asa branca, que um cidadão arrancou o lábio da mulher no palanca. São dicas, são mambos do subúrbio de Luanda, são dicas do palanca, mil dicas da minha banda. E se puxando esse corpo, puxando e fando, se simbambo, né? Puxando e mambos!